Já que dizes vais partir Não precisas de mentir Mesmo assim eu continuo a te adorar Sou tua, sou tua Sei bem, sei bem Que os teus beijos amor Não os desça mais ninguém Oh, só para mim Guarda os teus beijos para mim Para mim amor, para mim Não vês amor que eu Aqui fico à espera És a minha primavera Só para mim Guarda os teus beijos para mim Para mim amor, para mim Não vês amor que eu Aqui fico à espera És a minha primavera Os minutos vou contar E o teu regresso esperar Pois não quero nem pensar Que isto é o fim Sou tua, sou tua Sei bem, sei bem E os teus beijos amor Quero-os todos para mim Oh, só para mim Só para mim Guarda os teus beijos para mim Para mim amor, para mim Não vês amor que eu Aqui fico à espera És a minha primavera Só para mim Guarda os teus beijos para mim Para mim amor, para mim Não vês amor que eu Aqui fico à espera És a minha primavera Lá, 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 lá Não vês amor que eu Aqui fico à espera És a minha primavera É a minha imperdDB É a minha primavera É a minha primavera É a minha perna É a minha perna É a minha perna